Oi gente, como vocês estão? Espero que hoje esteja todo mundo bem. Com muito tempo sem vídeo aqui no canal, eu sei, mas apenas brevemente eu vou explicar pra vocês depois o que aconteceu. Mas hoje a gente vai falar sobre a minha nova mochila pra 2024, que sim é um tema que todo ano eu trago aqui, material escolar. Então vamos aos meus materiais do ano que vem. Tchau, tchau. Que eu compartilhei com o pessoal que tá comigo agora trabalhando e eu queria muito compartilhar com vocês também. Que é a aquisição de uma mochila muito boa, barata e que tem uma qualidade incrível. Gente, essa mochila que eu vou mostrar pra vocês é uma réplica da Kipion. Olha que coisa mais linda. Ela vem com macaquinho, material excelente. Vou mostrar pra vocês mais detalhes agora. Ela custou apenas 80 reais comprando no Shopee. Então gente, sério. Incrível, loja maravilhosa e muitas opções de cores. Eu escolhi o cinza. Vocês vão ver com mais detalhes aí. Mas gente, sério. Tô apaixonada. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ela pra vocês. O link vai tá aqui embaixo na descrição caso você tenha interesse pra comprar essa mochila, né? Pra alguém ou que tá precisando de mochila. Eu vou falar primeiro as características depois e vou mostrando ela simultaneamente aqui, tá bom? Gente, essa mochila, ela é maravilhosa. Ela é a prova d'água. Muito resistente, muito confortável e muito espaçosa. Eu tenho um notebook de tela 16 polegadas. Então eu precisava de uma mochila grande pra poder conseguir levar. Comprei meio que no escuro porque não falavam sobre levar notebook de 16 polegadas. Então, comprei e deu super certo. Vocês estão vendo o vídeo aí que eu tô mostrando pra vocês os detalhes. Mas o material dela é excelente. Muito bom mesmo. E uma coisa que mais me surpreendeu foi o tanto de bolsos. Ela vem com muitos bolsos, muito espaço. Dá pra colocar garrafinha porque tem bolsos laterais com elástico bem forte. Tem dois bolsos frontais. Tem dois bolsos, né, maiores pra você colocar mais coisas. E, gente, cabe muita coisa. Eu comprei ela principalmente pra levar as coisas pro trabalho, né? Porque eu preciso muito de mochila. Acaba que bolsa só não funciona. E também pra viagem. Porque às vezes eu vou viajar e precisava de uma mochila mais espaçosa. Ela é extremamente espaçosa. Eu fiquei chocada. E sabe o que eu fiquei mais chocada? É que as alças dela são extremamente confortáveis. Eu uso ela. Eu carrego muito peso. Muito mesmo, gente. Não é brincadeira. Eu levo livro. Eu levo planner. Eu levo muita caneta. Eu tablet. Eu levo computador. Gente, não pesa. E eu subo muito morro. Eu ando muito a pé. Então, como que eu precisava de uma mochila assim? Eu precisava passar essa dica pra vocês. Gente, a loja é maravilhosa. Entregou em apenas 10 dias, gente. Sério, eu fiz o pedido em 10 dias. A minha compra já tava na minha casa. E foi muito rápido. Muito rápido. Eu me surpreendi absurdamente. E se você tá precisando de uma mochila assim, eu tenho certeza que essa mochila é a mochila ideal. Não é publi. Eu só realmente queria compartilhar com vocês essa ideia. Porque lá no laboratório muita gente tava precisando de mochila e não sabia aonde procurar. Eu tive a sorte de achar essa mochila e de ser maravilhosa e ser exatamente tudo o que eu precisava por um preço muito bom. Então, eu acho que quem aí quiser também vai se apaixonar. Além de ser uma réplica perfeita, tá? Tem o macaquinho, tudo bonitinho. Tem as logos, tudo certinho. Então, eu realmente amei. Claro que tem alguns detalhes que ainda faltam, porque na original ainda tem. Mas pra mim, não mudou nada. Eu amei. E eu super recomendo vocês a comprarem lá, porque ó, deu super a pena. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E até o próximo.